E uma coisa muito interessante, aí eu vou perguntar pra uma profissional, né? O pêndulo, que é um instrumento um tanto quanto curioso, certo? Porque as pessoas manuseiam e tal, e aí, quem que tá manuseando isso? Será que é uma energia positiva, uma energia negativa? Ou quem será? Quem é? Então, né? Muitas pessoas, elas, assim, nossa, é o espírito, né? Que tá manipulando, não é? É totalmente seu sistema nervoso, né? Seu campo, né? Isso, esse é o campo que está mexendo, né? Então, você está lá com a sua frequência e você vai captar com o pêndulo a frequência que está aqui. De repente, eu posso pegar a sua frequência, né? Eu já tô sentindo uma frequência sua aqui e dela também. Né? Essa aí é o pêndulo. Olha lá. Você quer um pêndulo pra fazer? Então, eu não gosto. Eu tenho um pêndulo. Eu acho que tá na minha bolsa, porque eu tenho um pêndulo. Então, mas eu não gosto de pegar a energia do outro. De pegar no outro, sim. Ah, não? Tem isso também? Sabe? Porque é uma coisa muito particular dela. Mas eu tô fazendo essa pergunta porque eu trabalho com pêndulo já tem bastante tempo. Mas eu não sou radiestesista, tá? Só com pêndulo. Tá gostando? Muito. É viciante. Eu põe ele na bolsa. O meu também. Eu acho que eu trouxe, né, Vitor? Se eu não me engano. Então, tudo que eu vou fazer, eu vou com a radiestesia. Eu estou no mercado, eu estou lá com o meu pêndulo pra verificar se aquele alimento é compatível comigo. Sabe? Se as pessoas realmente soubessem o que é uma radiestesia, uma radiônica, as pessoas não estariam dando cabeçada aí, viu? Obrigado. Obrigado. Obrigado.